Em Mad Max, Estrada da Fúria, dirigido por George Miller, acompanhamos a história de Max Rakatansky, um sobrevivente em um mundo pós-afocalíptico, no qual a escassez de água e combustíveis fósseis arruinou tanto o meio ambiente, que agora é seco e extremamente desértico, quanto as cidades que conhecemos atualmente, tornando-as agora cidadelas controladas por gangues de motociclistas. Logo no começo do filme, Max é perseguido e capturado por uma dessas gangues, e numa tentativa falha de escapar, ele vira um prisioneiro, que é levado em uma perseguição em busca de Furiosa, uma traidora que sequestrou as esposas do chefe dessa gangue, chamado Immortan John. Bom, o roteiro do filme gira completamente em torno dessa perseguição de carros e motos, cheio de caos, explosão, reviravolta e muito rock'n'roll. Não é à toa que o filme inteiro tem um ritmo bastante frenético e dinâmico, com poucas pausas para respirar. E agora em diante, precisaremos dar spoilers sobre o filme, então continue com sua fonte e risco. Basicamente, descobrimos se após um acidente e uma tempestade de areia, que as esposas do Joe, na verdade, estavam fugindo por decisão própria, e a Furiosa estava tentando ajudá-las a chegarem ao Vale Verde, um oásis onde o sol é rico em vegetação e a água é abundante. No meio do caminho, Max se junta a elas nessa jornada, mas quando finalmente chegam no suposto Vale Verde, eles descobrem que ele havia sido mais uma vítima das mudanças climáticas e poluição dos corpos da água. Com isso em mente, os nossos protagonistas voltam para a cidadela, com o intuito de tomar controle dela e começar um lugar próspero para todos novamente. Então o filme acaba com a morte do Immortan John, em um clima de esperança de um futuro melhor. Mas saindo um pouco mais da ficção, quando será que o filme realmente reflete nossa sociedade contra o problema? Uma característica importante no filme é a desedificação das terras onde os personagens vivem. Esse processo, causado por ações humanas, pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, o desmatamento remove as plantas nativas da região e, sem elas, há menos evapotranspiração, que é o processo pelo qual as plantas liberam o vapor de água para o ar. Isso ajudaria a manter o ambiente úmido, mas com menos evapotranspiração, o ambiente ficar mais seco e o ecossistema, incluindo os seres humanos, sofrem muito como observado no filme, com os personagens pigarreando sempre que vão falar algo. Outra condição afetada é a diferença de temperatura entre o dia e a noite, o que dificulta a sobrevivência dos seres vivos. Isso desestabiliza toda a cadeia alimentar, principalmente de organismos que não possuem mecanismos de controle da temperatura corporal, como praticamente todos os invertebrados, répteis, anfíbios e peixes, e pode levar à extinção de várias espécies. Assim, os indivíduos que se alimentam de organismos extintos também ficaram extintos, e assim por diante, provocando toda uma reação em cadeia que dizima todos os integrantes da teia alimentar. Além disso, com menos vegetação, a erosão aumenta, fazendo com que a região se torne um deserto ou um brejo, como aquele visto no filme, já que sem a vegetação para fixar e consumir a água, ela fica armazedada no solo, ocasionando em uma terra lamacenta e de difícil locomoção. Naquele ambiente, combustível fóssil mostra-se extremamente escasso também, já que a gasolina é algo muito raro nesta realidade. Esse fato provém do uso exacerbado de fontes de energias não renováveis, como o uso da queima de combustíveis fósseis que são provenientes do petróleo. A gasolina usada para automóveis, portanto, torna-se um recurso extremamente almejado para uma maior chance de sobrevivência. Por fim, na ecologia, há o conceito de sucessão ecológica, igual ao conceito de um processo de colonização de ambiente por seres vivos, até chegarem a um nível relativamente constante na troca de energia entre as camadas sóficas. No entanto, o desinclínio de um ecossistema pode fazer com que essa consistência seja quebrada e provoque algo muito parecido com o que ocorre no filme, com o chamado Green Place, um lugar dito como fonte de esperança em vida e, como o próprio nome diz, verde. No entanto, depois dos eventos de mudanças climáticas, ele se tornou um lugar praticamente sem vida, no qual os únicos seres vivos que aparecem são pouquíssimos adultos. Mas você pode falar, ah, mas isso nem me afeta tanto assim, que diferença faz? Não, 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 não. Como vemos no próprio filme, isso afeta os humanos assim como afeta os animais, e as plantas também, até mesmo os organismos como as bactérias. Por exemplo, na questão do desenvolvimento humano, vemos que a população nascida dela apresenta malformação inglonalha, isto é, não possuem as duas pernas ou os dois braços, ou às vezes até condições meio discretas, como é o caso do filho do Immortan Joe, Rictus, que carrega dois tantos de oxigênio devido a algum problema respiratório. Além da questão do desenvolvimento, também existem os problemas de saúde adquiridos durante a vida, que podem reduzir drasticamente a expectativa de vida, como é o caso dos garotos de meia-vida. Pessoas com algumas doenças terminais, como o Nox, que recebem sangue de prisioneiros, como o próprio Max, que são objetificados, sendo inclusive chamados de bolsa de sangue. Gerando um mundo onde alguns precisam morrer para que outros continuem vivos por alguns meses. Infelizmente, essa realidade não é tão distante do que ocorre na vida real, com várias iniciativas de desmatamento de vegetação nativa e diversas mudanças climáticas que andam tomando forma. Não é só uma conversa de eco chato, não tem nada a ver com o fato da natureza ser bonita. Não é por conta da paisagem, é para aprender a cuidar dos recursos naturais que o planeta proporciona para a gente, já que somos tão parte dele quanto qualquer outro organismo. E do jeito que isso está indo, é capaz sim que o mundo se torne um Mad Max. E devemos ao máximo tentar evitar isso. Acompanhamos a história de Max, 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 Max. Max, Max, Max. Tu põe Max. Muito eu. Nossa, mano, o bagulho é louco, o senhor apresenta. Olha. Sofri muito, como observado no filme. Nossa, eu acho que eu não sei escrever, na verdade, o meu problema não é nem ler, velho. Credo. Nossa, outra condição. Carga dois tantes de oxigênio devido a algum problema respiratório. Saúde. Consegui. Se espirou.